Ele adora uma água Zuma, 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 o labrador Zuma, 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 vem navegar com Zuma Zuma, 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 ele é um amor Com o seu aerobarco ele adora vendejar Sempre atento às missões, seu lema é vamos mergulhar O fio é do fofinho, o canzinho, o labrador Zuma, 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 é um grande amigo, chocolate é sua cor Zuma, 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 vem mergulhar com Zuma Zuma, 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 o labrador Zuma, 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 vem navegar com Zuma Zuma, 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 ele é um amor Com o meu aerobarco eu adoro navegar Sempre atento às missões, seu lema é vamos mergulhar Eu sou tão fofinho, um fiozinho, um labrador Posso ser o seu amigo, chocolate é minha cor Zuma, 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 vem mergulhar com Zuma Vem mergulhar! Zuma, 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 o labrador Zuma, 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 vem navegar com Zuma Zuma, 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 eu sou um momo Zuma, 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 vem mergulhar com Zuma Zuma, 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 o labrador Zuma, 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 vem navegar com Zuma Zuma, 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 ele é um amor Zuma, 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 o labrador Zuma, 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 vem navegar com Zuma Zuma, 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 ele é um amor Zuma, 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 ele é um amor